É o Paulo Zucchi que está de volta, na 97FM, de Fochorel para toda São José do Povo. Muito boa tarde! Vem comigo nessa! Você ligadinho, sintonizado, na 97FM, de Fochorel para toda São José do Povo. Programa Saturday Night com Paulo Zucchi, até as 1 da tarde. Tô de volta! E aquele abraço para o Joãozinho Perfeitinho, nosso locutor. Programa Show da Manhã, todos os dias! O Wilson Ferraz, a Deise, a Fátima, o Bombado, minha mãe Marionice. Show de bola, hein? Educativa FM, Programa Saturday Night, até as 1 da tarde. Por aqui, só desfile de sucessos! E vamos de música! É sucesso! Toca aqui! Educativa FM!